Corre! Minha casa! Na escuridão criando para o combate Feito como máquina para assassinar Não hesitarei nem se foda a família Sendo inimigo eu irei matar Faroto criado para se assassinar Diante é um moço guardado em si KILL! Como um trovão e segundos trago seu fim Não importa o que faça nada vai mudar E eu vou seguir o meu próprio caminho Estou preso nos pensamentos Lutando contra o avistinho Que arrasa fiadas vão dar para o combate Não importa inimigo eu irei matar KILL! KILLU WAR! A máquina de matar Amém.